Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Tonin e sou consultor técnico da Giros Peças E hoje eu estou aqui com o humano O humano que é conhecido por ter o Cobalt, aquele Cobalt fantástico que corre no VP Series lá no Veloparque E hoje eu vou conversar um pouquinho com ele e contar uma história bem bacana que aconteceu conosco Que eu já venho há muito tempo admirando o trabalho do humano Sem saber que nós te conhecíamos há muito tempo, né mano? De infância, né? Fala um pouquinho aí pra nós então, mano Como é que tá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ezequias, né? Conhecido como humano Eu moro na Flórida e já faz mais de 23 anos que eu saí de Porto Alegre, né? Então o ano passado eu tava conversando contigo aqui Eu falei, poxa, mas eu conheço ele de algum lugar, conheço ele de algum lugar E aí esse ano nós conversando, nós temos um amigo em comum, né? Ele falando do amigo nosso, o Gabriel Gabriel Cavazzi E a gente falando, eu falei, o Gabriel é meu vizinho Eu falei, mas onde é que tu mora? Na frente do Gabriel Eu falei, não, pode, na casa da professora Então ele é filho da minha professora Foi muito legal, né mano? Muito bacana, cara Daí comecei a lembrar, né? Claro que eu lembro E o fã do cara nunca imaginava que ele foi meu vizinho no passado lá muitos, vinte e poucos anos atrás Acabei reencontrando ele aqui na feira E acabando, a gente conversando, né? Eu era falando do carro, o Dragster que tá ali atrás Que é o Takeda que corre, né? Fala um pouquinho da motorização desse, dessa coisa fantástica aqui atrás, né cara? Bom, esse Dragster aqui, tá? É o mesmo top fuel que corre nos Estados Unidos Nos Estados Unidos eles correm com mais de 10 mil cavalos de força É um troço surreal Eu acho que é o troço mais forte que existe Terrestre sobre roda, né? Pô, é absurdo o que é De rápido, barulhento, forte Esse carro tem o mesmo chassi, a mesma motorização A única diferença é que nos Estados Unidos, além desse motor, eles usam nitrometano também, tá? Então esse aqui a gente chama de top álcool no Brasil Porque usa combustível de álcool, né? E não usa nitrometano Mas é um Dragster Ele é recordista aqui no Brasil De carro mais rápido do Brasil E o mais... E o recordista de tempo também, tá? O André Taqueda, ele corre nas etapas do Velopark Series também, tá? Ele também faz parte da nossa equipe da Gedore Da Gedore Race, né? A gente tá... Nós temos uma equipe... É... Gedore Head Que é o meu Cobalt Esse Dragster Também tem um outro Dragster Do Breno Castanhon, tá? A gente vai estar correndo agora Do dia 3 ao dia 6 de dezembro No Velopark Vai ser transmitido, né? Ao vivo A corrida É uma pena que tá fechado Por causa do Covid, né? Se tá fechado nos eventos, as corridas Nós vamos estar lá Esse Dragster aqui é maravilhoso É uma pena que não dá pra ligar ele Se não é quebrar os vidros aqui A gente vai ficar surto Mas é bacana o barulho E o Cobalt Que motorização que tem? Meu, meu Cobalt É um carro Chevrolet, né? Com motor EcoTec 2.2, né? Tem na média de 1.600 cv É um dos carros mais rápidos do mundo De tração dianteira Eu trouxe ele na feira passada, né? A gente tá se preparando agora Pro evento que vai ter aqui Foi lá que a gente se reencontrou, né? Que a gente conversou um pouquinho Que a gente dizia Da onde que a gente se conhece, hein? Cara, a gente é tão... Não sei, cara De algum lugar Mas daí não vinha, né? Exatamente E aí até que a gente começou a conversar E pá, cara Era tão... Era mais perto do que a gente imaginava, né? Muito legal mesmo Então, pessoal Esse mundo é muito pequeno Façam sempre o bem Tratem bem as pessoas Vivam intensamente Mas sempre com muito respeito Porque hoje a gente se reencontrou Aqui na feira Foi muito legal Muito massa mesmo Fiquei muito feliz E principalmente por minha mãe Ter dado aula pro Mano Eu ia nas aulas juntos, né? Assisti as aulas Aquela coisa Eu ainda um piazote Mas muito legal Eu tá aqui hoje Com o Mano Admirando O trabalho do Mano Eu também abri a palestra Abri a feira Com a minha palestra Mecânica Nota 1000 O Mano tava junto Ali na abertura Foi muito bacana Então Esse universo De reparação automotiva Que a gente é apaixonado A gente querendo Sempre fortalecer Mudar a imagem do mecânico É aquela imagem ainda De mecânico Sujo Uma imagem desgastada A gente quer sempre Melhorar isso Mostrar que tendo Todas as práticas necessárias Demarcando os boxes Ou a organização A limpeza Um local adequado Pra receber o cliente Que o cliente tá muito exigente Hoje Ele sai da concessionária Querendo um atendimento Praticamente O mesmo atendimento Mas com um preço Um pouco menor Que o da Aquele abusivo Da concessionária Então Hoje A reparação Que tá acontecendo Todos vocês Que estão aqui São campeões Que estão aqui Fazendo negócio Procurando uma ferramenta Um parceiro de negócio Então Você é um campeão Que tá nos assistindo E que tá aqui hoje Mano Só tenho que te agradecer Obrigado a você Parabéns pelo teu trabalho Obrigado Eu acho que o teu trabalho Também sou fã Do teu trabalho Legal Eu acho que esse tipo De informação Chegando ao mecânico Chegando na oficina Só engrandece Qualifica As oficinas Que merecem Tá Qualificada Eu acho que todo cliente Eu como quero levar Meu carro pra uma oficina Tem que estar Nesses padrões Que tu prega Que tu mostra Que por que não Seguir um padrão De exigência De qualidade Exatamente Eu também sou fã Do teu trabalho Parabéns Muito legal mesmo Então você que quer Conhecer um pouco mais Também meu trabalho Me segue lá no Instagram É Gustavo Underline Tonin Underline Qual que é o teu lá mano? Mano Cobalt XTM 1111 E aí vai conhecer Que é fantástico Que tava na feira Pena que ele não pôde trazer Mas também trouxe Essa obra-prima aqui Que é fenomenal Não vamos ligar né mano? Vamos deixar desligado né? Então tá pessoal Lembrando sempre Se é motor É com a giros Um abraço Um abraço Um abraço